e aumentando o seu conhecimento como funciona o bicoinjetor por dentro observamos aqui um bicoinjetor em corte com o ângulo de 90 graus temos então uma ligação elétrica onde na maioria das vezes a atenção é 12 volts possuímos o solenoide desligado na cor vermelha e ligado na cor azul ou energizado temos a mola da válvula e a ponta de pulverização onde que o combustível seja ele álcool ou etanol é jogado diretamente na cama de combustão a conhecida injeção direta ou indiretamente no pé da válvula de admissão a conhecida injeção indireta possuímos aí o pistão cardinjetor e filtro de combustível que irá fazer a última filtragem do combustível e o combustível pressurizado que vem da bomba elétrica passa pelo regulador de pressão que regula a pressão do combustível de acordo com cada fabricante do sistema de injeção eletrônica qualquer dúvida deixe comentar no canal compartilhe esse vídeo se não for inscrito se inscreva deixa aquele like para aquela força e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal